polivalente multi com mais um vídeo aqui nesse canal hoje vou fazer um vídeo diferente de um pouco dos vídeos que eu tô fazendo nas últimos nos últimos dias últimas semanas ok vou mostrar aqui uma paleta fibra cell não vi na plataforma ainda ninguém falando sobre isso se tiver algum professor alguma que entenda melhor do que eu das paletas é uma paleta de saques alto pra quem não conhece e eu comprei essa paleta pelo mercado de envios né e ela chegou aqui em casa aqui e eu resolvi ela não vem com nenhum tipo de manual nada né então ela veio com um plastiquinho atrás correto dá pra ver aqui mais ou menos esse plastiquinho aqui ó né então eu tô fazendo esse vídeo para mostrar que ela tem um plástico atrás não sei se é normal das paletas ter esse plástico e não sei se esse plástico você pode tirar ele ok no meu caso eu fui tirar ele e aconteceu que ela quebrou ali ó tá vendo aconteceu esse defeito aqui então vou reenviar ela para o vendedor ok e vou receber outra assim que eu receber outra eu faço um vídeo número 2 eu faço um vídeo número 2 e e mostro pra vocês se tiver alguém que tenha conhecimento sobre essas paletas né olha o plastiquinho aqui pra vocês verem certinho né dá pra ver bem aqui ó se tem alguém que tem conhecimento mais nessas paletas que a primeira vez que eu compro uma paleta dessa então eu não sei se esse plastiquinho ele tem que ficar ou não né então fica aí uma dica aí um né pra quem pra quem conhece da paleta quem né ou quem nunca quer dizer pra quem nunca comprou uma paleta dessa que fique atento ao tirar esse plastiquinho pois às vezes você tirar esse plástico que vem atrás da paleta né você pode danificar a paleta e e às vezes o seu vendedor não trocar pra você você vai perder aí na faixa de 130 140 reais ok então vídeo rápido né pra questão mais de informação mesmo e beleza fica aí então e se alguém souber aí que deixa nos comentários aí pra mim aí e pra que eu saiba fazer é o que fazer né da próxima vez e tal mas valeu deixa um joinha pra nós aí quem gostou do vídeo aí quem gostou da dica aí e e deus que abençoe se inscreva no canal aí até o próximo vídeo e aí